Que tal ter duas peças fazendo somente uma? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos começar com uma gola bem quentinha, alta e justa. Ela tem um detalhe de ajuste com um cordãozinho com pompons. Eu gosto de usar os pompons pro ladinho pra dar um charminho especial. Eu usei um fio com degradê de cores, então eu achei que a mistura ficou bem bacana. Agora vamos para a parte 2. Vamos fazer a nossa gola virar a próxima peça. Depois de prender o cabelo, desfazemos o nó do ajuste. E passamos a gola pra cabeça. E aí a gente deixa as orelhas bem quentinhas. O ajuste é feito do mesmo modo, somente com um lacinho. Também gosto de passar pro lado pros pompons não ficarem atrapalhando a visão. É possível também deixar o laço mais justo pro pompom balançar menos com o movimento. No tutorial eu mostro todos os materiais utilizados pra confecção da peça. Também mostro como se faz esse ponto que parece um cordão de tricô. É um efeito bem bacana pra peça. Você vai poder fazer no seu tamanho, na sua medida e com todos os detalhes especiais. Para você ter duas peças em uma. Bom, pra fazer essa peça vocês vão precisar de um novelo do fio Java da Círculo. A cor que eu usei foi a 8890. Usei exatamente um novelo, gente. Isso aqui foi o que sobrou no novelo. Fiz toda ela e fiz os pompons. Pra um tamanho adulto, tá? A agulha pra crochê de número sete. Fita métrica, que vai ser importante pra vocês verem a medida que eu fiz aqui e comparar com a de vocês. Tesoura e uma agulha de tapeçaria ou essa de plástico. Porque como o fio é grosso, tem que ser uma agulha grossinha aqui pra poder passar. Certo? Vamos começar. Bom, a gente vai começar fazendo essa barra aqui. Que ela é feita nesse sentido. Depois a gente segue fazendo o trabalho assim. Casualmente ela ficou da mesma cor. Aqui no final é que ela teve uma troca de cor. Mas dependendo do novelo de vocês, pode ser que fique com cores diferentes aqui, tá? Eu não fiz nenhum corte de fio. Casualmente é que ela ficou toda da mesma cor. Eu vou usar aqui o fio Urbano, que é mais ou menos parecido. Porque eu só tinha um novelo do Java mesmo, que foi o que eu fiz a peça, tá? Então, pra fazer esse aqui, eu fiz com seis correntinhas pra iniciar. Aqui tem, ó, mais ou menos cinco centímetros. Pra vocês terem uma ideia, tá? O total dela dá aqui, deixa eu ver. Ó, mais ou menos uns vinte e sete e meio pra vinte e oito, tá? Dobradinho. Então, lembrem sempre que esse tipo de ponto, ele estica. Então, vocês vão fazer essa parte e vão medir na cabeça de vocês, tá? Pra ver como é que tá ficando. E aí, é fácil de a gente adaptar pra todos os tamanhos. Vai começar... Fazendo um nozinho corrediço. E vocês vão fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui na segunda correntinha, eu vou pegar aqui atrás, nesse pontinho aqui, esse anelzinho aqui, tá? Ao invés de pegar aqui, eu vou pegar aqui atrás. Sendo que tudo é meio ponto alto. Então, eu viro... E pego aqui atrás, ó. Tá? Meio ponto alto. Aí, aqui já virou, já ficou mais fácil. O meio ponto alto, a gente dá uma laçada... Laçada, puxa e tira tudo junto. Laçada. A gente dá uma empurradinha ali com a unha pra... Peraí que eu não peguei tudo. Pra facilitar. Viu que, às vezes, o fio dá uma tirada aqui? O fio java, ele é menos torcido ainda que o urbano. Então, tem que cuidar que, de vez em quando, a gente deixa uma... Ó, tá vendo? Deixa uma abinha do fio de fora. A gente tem que cuidar. Ó. Esse aqui ficou do tamanho do meu, que são com cinco pontos, tá? Meio ponto alto. Vira. E aí, a gente vai sempre repetir, ó. Uma correntinha pra começar. E não pula ponto, tá? Vai fazendo esse primeiro aqui, pegando só essa alça de trás aqui, ó. Certo? Ó, meio ponto alto. O normal do ponto é a gente pegar aqui, mas a gente vai pegar só a alça de trás. Então, como é uma contagem pequena de pontos, né? São cinco pontos. Então, é bom sempre dar uma conferida se tem os pontos mesmo na carreira, pra vocês não acabarem diminuindo e esquecendo de fazer o último ponto. Tá? Virou. Mesma coisa, gente, ó. Uma corrente. Ó. Sempre pegando atrás. E aí, vai dar aquele efeito que a gente tem, que parece uma... uma gaitinha, digamos assim, né? Que fica igual ponto barra de tricô. Ok? Então, eu volto quando a gente tiver uma medida um pouquinho maior. Ok, pessoal. Fiz uma amostra aqui, pra vocês terem ideia. Essa peça agora, a gente não vai trabalhar no circular. A gente vai trabalhar o lado direito e o lado avesso. Porque eu quis fazer esse efeito aqui, ó. Que lembra aquele cordão de tricô, né? Então, pra isso, eu preciso trabalhar o lado direito e o lado avesso da peça. O outro lado também fica muito lindo de usar. Olha que lindo que fica de usar também. Fica com aquela troca de cor, que nem eu fiz no meu casaco, que tem aqui no canal, né? Mas eu achei interessante, porque como esse fio, ele é colorido, vai ficar muito mais evidente quando tiver cores diferentes, ó. Isso que eu achei bacana. Vocês vão ver que aqui no vermelho não vai tá tão em evidência, tá? Então, assim, ó. Os meios pontos altos vão ser sempre pelo lado direito da peça, que é o que a gente vai começar agora. Então, eu vou estipular esse aqui como sendo o lado direito, tá? Então, correntinha. E no mesmo lugarzinho ali pra começar... Só apertar aqui, que é o primeiro, meio ponto alto, tá? Vou colocar o meu primeiro meio mais justo. E aí, a gente vai colocando em cada buraquinho da peça, meio ponto alto. Que é o mesmo ponto... Deixa eu puxar aqui. Que a gente já tava fazendo pra fazer essa barra aqui. Tudo meio ponto alto, tá? É importante ser o meio ponto alto, porque ele vai ter uma perninha a mais pra pegar ali. Então, ó. Tudo meio ponto alto. Cuida pra não deixar muitos pontos... Tipo, dois pontos no mesmo buraco. Vocês não precisam aumentar muito o tamanho da toca. E nem deixar muito buraco, pular muito ponto. Senão, vai dar uma diminuída no tamanho que vocês já tinham feito. Ó, ok. Fiz a carreira de meio ponto alto. Viro. Vai ser o meu avesso. O meu avesso... Sempre começa com uma correntinha aqui, tá, gente? E nunca pula esse primeiro ponto, tá? É sempre no primeiro ponto. Agora, vocês vão pegar nessa alça de trás aqui e fazer ponto baixíssimo. Ó. Pegando na alça de trás, pontos baixíssimos. Esse ponto baixíssimo é que vai dar aquele efeito ali. Que eu vou mostrar pra vocês quando virar. Ó. Ponto baixíssimo sempre na alça de trás. Então, do lado direito, meio ponto alto. Do lado avesso, ponto baixíssimo. Pegando na alça de trás, ok? Virei. Vou fazer o meio ponto alto. Só que agora, o meio ponto alto não vai ser nessa alça aqui atrás, ó. Vai ser só nessa alça aqui da frente. Tá? Deixa eu ver que eu acho que eu não dei a laçada. Meio ponto alto só nessa alcinha aqui da frente. Ó. Aqui, ó. Certo? Meio ponto alto. Por quê? Porque eu quero que fique só aparecendo essa alcinha aqui, ó. Tô vendo os cordõezinhos, ó. Um, dois. É a mesma coisa que aqui dá pra ver em outra cor, ó. Um, dois. Certo? Então, por isso que eu tô pegando só essa alcinha aqui, ó. Ó. Pra poder deixar essas duas ali na troca de cor. Certo? E assim a gente vai fazer até o final da peça. Eu, pra fazer cálculos aqui, quando eu tava chegando quase no final, eu já fiz o pompom, eu já fiz a tirinha, pra eu poder levar o tamanho do gorro até o máximo que eu poderia, né? Mas aqui vocês já vão ter uma ideia. Certo? Então, isso aqui é o lado direito da peça. Então, recapitulando, fiz a barra. Toda a minha circunferência da minha cabeça. Lado direito. Meio ponto alto. Volto com ponto baixíssimo pegando atrás. E aí, sempre vai ser meio ponto alto pegando na frente. Ponto baixíssimo pegando atrás. E assim a gente vai repetindo, entenderam? Aqui a gente vai repetir a mesma coisa. Uma correntinha e sempre o ponto baixíssimo pegando atrás, tá? Então, vai ser ponto baixíssimo pegando atrás, vira pro lado direito, meio ponto alto pegando na frente. Ok? Até chegar, vou medir aqui, se vocês quiserem fazer no mesmo tamanho, até chegar mais ou menos 21 centímetros, mais ou menos. Que vão dar de carreiras aqui, ó. Vamos contar a primeira carreira de... Vão contar de meio ponto alto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras de meio ponto alto. Eu terminei com meio ponto alto aqui. Certo? Então, depois de terminar tudo isso aqui, fazer nesse tamanho aqui que vocês queiram, né? A gente vai fazer a costura. A costura, a gente vai ter cores diferentes. E o fio que vai sobrar no final vai ser um fio diferente. Então, vocês vão acabar enxergando uma parte dessa costura. Não tem problema, tá? Pra fazer essa costura, vocês vão ter subido ele aqui, vocês vão dobrar. Deixa eu cortar aqui com a ponta pra vocês verem. Ó. Puxou. Vocês vão usar a agulha. Uma agulha que passe esse fio mais encorpado. Também dá pra fazer uma carreira de ponto baixíssimo pra unir, sabe? Fecha e vai fazendo uma carreira de ponto baixíssimo. Também dá. Esse aqui, ó, a gente junta uma ponta com a outra. E vai pegando, ó. Um lado aqui. E um lado aqui. E um lado aqui. Certo? Um lado aqui. E o outro aqui. Tá? Até o final da peça. E aí, vocês vão ter essa costura aqui, tá? Pra fazer essa parte aqui do pompom. Isso aqui eu fiz só correntinhas. Então, deixa eu medir mais ou menos pra vocês o que que teria aqui. Vocês teriam 24 centímetros vezes 2, né? 48 centímetros. Mais... Vamos ver aqui. Mais 22. Mais 22. 48 mais 44. Pra vocês terem uma ideia de tamanho de correntinhas. Faz correntinhas. Fez pompons. Não esqueçam de passar a correntinha dentro da touca. Antes de prender o último pompom, tá? E aí, aqui eu fui de 5 em 5 pontos passando aqui. Certo? E aqui fica a nossa touca. Ó. A gente puxa ela fácil. Deixa eu subir um pouco aqui pra vocês enxergarem um pouco melhor. Ó. Apertou aqui. Eu gosto só de dar o lacinho. Deixar o pompom mais pendurado, menos pendurado. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aqui no vídeo. Comenta. Me deem sugestões de próximas peças. Ou de fios que vocês queiram que eu experimente também. Certo? Beijão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.